Uma das atividades práticas dos acadêmicos da disciplina de webjornalismo do Centro Universitário DC é produzir conteúdos para as mídias digitais. Confiram dos trabalhos da turma nesse vídeo que fala sobre as adaptações da educação de forma remota. Estamos há quase sete meses em isolamento social e com isso os alunos tiveram que se adaptar a nova modalidade de aulas online. Em 2020, revolucionou o sistema de ensino e aprendizagem, não só no Brasil, mas como no mundo todo, com a modalidade de ensino EAD. Agora as crianças têm aula remota, então nós estamos aqui já com material separado para agilizar nossa aula de hoje. A professora mandou. Hoje nós vamos usar o caderno de português e ciências na apostila. Tudo separadinho, material à mão, para não estressar, para ficar mais fácil para minha netinha. E com o isolamento social, além dos pais e alunos, os professores também tiveram que se adaptar à nova modalidade de aulas online. Porque de fato a educação no ano de 2020, ela chega no século XXI. A partir de toda a tecnologia, todas as novas plataformas, os novos recursos, aproximando o aluno do sistema de ensino. Tem dias que ela não quer aparecer no vídeo, então nós criamos uma estratégia. Colocamos a Cinderela na frente da tela e ela vai se soltando aos poucos, ela mesma retira a Cinderela. Hoje é em toque preparado mais para uma aula e eu gosto muito da online. Eu sei que um dia isso tudo vai passar.